No episódio passado, o Criciúma teve um empate contra o Vasco pela trigésima rodada. A vitória acabou escapando do Tigre e, olha, são pontinhos importantes que a gente não pode perder. Porém, depois fomos até o estádio do Atlético Paranaense e vencemos por 1x0. E aí, novamente, empatamos contra o Fluminense e tivemos mais um empate, dessa vez, contra o Santos. Com isso, o Criciúma está na terceira posição com 60 pontinhos, 4 a menos que o Palmeiras. Seria loucura dizer que o Criciúma está na briga pelo título? El Bigodon disse que não. Então, hoje, rapaziada, vamos em busca de mais pontos importantes no Campeonato Brasileiro. E não se esqueça, se inscreva no canal, mano, para a gente chegar a 3 milhões. Vai demorar, mas devagarinho a gente chega. E, olha, a gente já começa contra o Internacional, que é o segundo colocado. É jogo de vida ou morte para o Tigre, tá? Não tem outro. O Viseu vai ser titular, o Candelo volta a ser titular também, muito bom. E o Éder, na ponta esquerda, é o Bigodon centralizando. O Inter vai com o Rafael Borré, 83, Maurício e Ener Valencia. Um ataque muito poderoso. E, como eu falei, é vida ou morte para o Criciúma, não tem outra. Tem que entrar com sangue nos olhos e fazer um bom jogo. Já perdi aqui a bola, não, reperei, reperei, cara. Já vi que a meiuca do Inter está cheia de gente ali, congestionado. Candelo deu tapa, mano, tapa muito forte. Já vem o Inter tocando a bola. Mano, os caras tem Rafael Borré e Valencia, é um time muito forte. Isso já faz a falta. Maurício na bola. Vem o cruzamento. Para fora, bola do goleiro. De novo com Valencia. Só dá a Inter nesse início. Dez minutos e o Inter joga e o Criciúma olha, né? Boa. A bola sobrou para eles, cara. Ele faz... Ai, ai, não, não. Nossa Senhora. Mas que gol que a gente tomou, velho. Borré faz. Ivan aplaudindo. O Inter vem muito forte nesse início. Olha só, a gente rouba a bola. A bola pega no outro jogador do Criciúma e sobra para Valencia. Ai, rola o cruzamento. Borré cabeceia firme. Um azar danado que a bola pega na trave, pega no goleiro e entra. Esse marcador também foi que nem um, né? Maluco ali na marcação. Olha isso, cara. Que pecado. É... 1x0 para eles. De novo vem o Inter. Olha o passe. Borré vai bater, travado. Tira, tira. Só chuta, filho. Isso. Olha o Viseu. Aqui no Lucas. Ai. Nossa Senhora. Boa. Bola sobrando aqui, hein? Olha o Viseu passando. Tapa de 3 dedo para o Viseu. Ele pode tentar o chute. Vai, Viseu. Bateu para fora. Não pode perder. Cara, eu não sei se ele deu o passe para o Lucas, mas ó. A bola estava morta ali no meio do campo, né? A gente deu um lindo passe para o Viseu de 3 dedos. E o Viseu chutou para fora. Viseu recuperou. Não foi falta, não. Se manda. Ele dá o tapa. Vai para o Eder. Ah, mano. Viseu errou de novo. Viseu me ajuda, cara. Me ajuda, mano. Era um tapinha mais fraco no Lucas. Inacreditável. Aqui errado. A gente chega na dividida e já toca atrás. Olha isso. Cuidado. Ah, e erraram o passe. Ai, meu Deus. Olha o Inter vindo de novo. Ai, furou. Mano, medo de o Juiz dar um pênalti ali era gigante. Boa bola para o Eder, hein? O Eder dominou mal a bola. Tocou mal também, meu. Pai amado. Primeiro tempo se foi já. Complicado. Olha o Viseu na frente. Jogamos no Viseu. Vem o Trauco. Ele faz o cruzamento. Vamos tocar atrás. Boa bola. Trauco. Tira ali. O Criciúma tenta uma pressão. Sai bem o Inter. Vai, meu zagueiro. Tabelinha. Fica com eles a bola. Cara, o Inter é muito perigoso. Boa, meu zagueiro. O time deles é muito qualificado. Agora é cuidado com o contra-taque. A gente tenta o toque de cabeça. Não deu certo. Tinha até direção, né? Olha o Valencia sozinho. A gente briga. Que que é isso? Deu certo ainda. Meu pai amado. Eu visei... Esse jogo também vou te contar. Meu pai amado. Mano, o treinador tem que botar o Kaiser. Tá demorando pra botar o Kaiser. Viseu tá muito mal na partida. Bola sobrou pra eles. Vai lá. Vai lá, lateral. Tamo aqui no Alan Patrick. Ele consegue o passe. Olha o Borré. Já tocou atrás. O time deles é muito bom, mano. Vai, vai, vai. Fecha. Nossa, bola. Dois a zero pro Inter. Borré faz mais um. O Criciúma não acerta a marcação. Quando vai pra frente, perde a posse de bola fácil. Olha o cruzamento e a cabeçada fatal do Borré. Dois a zero pra eles. É o Lucas. Viseu. Ah, Viseu tocou mal, tá? Viseu tocou mal de novo. Eu nem pedi a bola, mano. Vambora, vambora. Nossa, mas o time tá passando muito errado, velho. Todo mundo. Vai acabar o jogo. Nenhum golzinho o Criciúma vai conseguir fazer. Inter não deixou o Criciúma jogar. Grande atuação do time gaúcho. Cara, inacreditável, mano. Mas a diferença de time é muito forte. O time deles realmente é qualificado. Eles foram bem na defesa, no meio, no ataque. O jogo todo. O Criciúma correu atrás da bola o jogo todo. Não conseguiu organizar um ataque. Foi falta. E o juiz deu falta pra eles ainda. Lucas substituído. Agora não resta muita coisa pro Criciúma. O Viseu saiu agora também só. Entrou o Kaiser. Tenkat foi muito mal nesse jogo. Bom, golpe duríssimo. 34ª rodada. No finalzinho do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também venceu o seu jogo. A gente estaciona com 60 pontos. E vê aí 7 pontos de diferença pro líder. E 6 pontos pro segundo colocado. Eu acho que esse era o jogo. Chave pra gente falar assim. Não, a gente vai até o fim de disputar o título. Agora, complicou. É tentar ficar ali entre os 4, tá? A gente tá com uma boa diferença pro Flamengo. Mas não podemos deixar a peteca cair não, velho. Criciúma tem que ficar ligado. São 3 jogos sem vitórias. E aí, o calendário também não ajuda, né? Pegamos o Inter. Tudo bem, era em casa. Mas um time qualificado. Agora a gente pega o Galo fora de casa. Que é um time muito bom também, tá? Quem sabe a gente consiga surpreender. Agora o Viseu vai ser titular de novo. Não dá pra entender as escolhas do Tenkat. Veio o Criciúma já. Tocando bem a bola. Boa bola lá na ponta. Tô aqui do teu lado, cara. Ai, tocou mal. Quase recuperamos. Boa recuperação. Viseu já dá o tapa no Eder. Eder pode bater. Bateu firme pra fora. Não pode perder, senhor Eder. Pelo amor. Tava de frente. Pelo menos acertava o gol, né? Era o mínimo. Acertar o gol. Cara, ele bateu bem. Mas ó, a bola subiu um pouquinho. O zagueirão errou. Deixou o Hulk na cara do gol. Lá vai o goleiro e o Hulk. O goleiro saiu na dividida. Salva o goleiro. Numa falha absurda da zaga. Tenta pegar essa bola aqui. Boa. Viseu. Viseu, Viseu. A gente recupera a bola. Escapa. Solta no Viseu. Viseu solta no Lucas. Ele vem de... Direita. Salva o goleiro. É isso que eu falo. Pelo menos acerta o gol, mano. A gente recuperou a bola. Soltou no Viseu. O Viseu dessa vez foi bem. A gente domina e solta o pé. O goleirão foi catar. Esse canteio. Cruzamento. A gente vai brigar com essa bola aqui. Gol. 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 Ele faz. De cabeça o Luquinhas é brabo. Ele subiu muito, né? Disputando com o Scarpa ali o espaço. Eu acho que é o Scarpa. Um belíssimo cruzamento do lateral Trauco. Olha só. Tira do goleiro. O goleiro foi bem. Tentou ir na bola, mas não teve jeito. Ele crava. Gol importante. Gol importante. 1x0 para o Tigre. Já passa o Lucas dominando a bola. Isso. Viseu. A gente dá uma limpadinha. Joga aqui. Já solta lá no... Oxe, agora deu ruim. O que esperamos? Aí, devolvi de graça. Viajei. Agora vem o Galo. Meu goleiro saiu na dividida. Puxa vida, pênalti. Mano, a Juizona meteu um pênalti. Mais um pênalti polêmico que o Criciúma faz. Vamos ver se foi mesmo. Pior que foi. Esse aí não foi polêmico, não. Foi pênalti. O goleirão foi sem freio. Caramba, lá vem o Hulk. Agora ele tem que pegar. Estamos com você, meu goleiro. A batida. O Hulk bateu bem. O Galo empata a partida. Olha aí, a lambança do goleiro, hein? Nossa, mas foi... Mano, tinha dois zagueiros em cima. Pro Hulk, não ia ser tão fácil sem finalizar ele. E ele tem que disputar a bola com os zagueiros. O goleiro saiu sem freio nenhum. Tem Criciúma já. Vem o cruzamento, a gente se adianta. Cabeça no cantinho. Que isso? Gol! É dele! É o segundo e solta a dança. Que bola do candelo. Olha só como a gente... Olha a leitura do oito lá. Que é o Helio Bigodão. Como ele vai, depois ele puxa pra frente. E aí, mano, ele cabeceou... Mano, a gente é um bom cabeceador, tá? A gente é um bom cabeceador. É mais um gol de cabeça. Ele sai da marcação muito bem. E aí cabeceou melhor ainda. Viseu, foi bem, hein, Viseu? Vai embora, candelo. Tá com espaço danado. Vem o cruzamento. O Eder pra fora! Mano, o Eder tá com um pouco de azar, né? Nos últimos jogos. E nesse também, né? Outra boa chance que ele perdeu. Agora o Viseu foi bem. A gente toca no candelo. Olha o Eder. Cortando pro meio. E aí ele finalizou mal. Já era pro juízo ter acabado, tá? Isso, juízo. Acaba o primeiro tempo. Não se juiza, né? Não segura o jogo, não. Na bola, na bola, na bola. Ah, juiz deu falta pra eles. Caramba, lá vem o Galo. Chute do Paulinho pra fora. Segundo tempo e o Galo tá vindo pra cima. Ah, juiz deu falta pra eles? Não. Vamos ver se foi falta. Cara, não foi nada, hein. Não foi nada. Olha o que o juizão arrumou pra eles. Igor Gomes. Na barreira, não. Nossa, pensei que ia ser gol. Eu fiquei olhando pro Igor Gomes. Ele saiu correndo. A impressão que deu é que ele ia comemorar. O goleiro faz um milagre. Cruzamento baixinho. Ai, dominamos errado. Olha o chute. Voltou pra eles. Nossa senhora. Mas que gol azarado. Primeiro começou com o meu domínio errado, mano. Cara, que azar, velho. Qualquer deslize que eu tô dando na partida dá saindo gol pro adversário. Primeiro tempo eu errei o passe lá no ataque. Aí o goleiro fez o pênalti. Agora eu erro o domínio. E, mano, olha isso. Ele chuta a bola. Volta pra ele. Bate de lado. Desvia e tira do goleiro. A verdade é que o segundo tempo só deu o Galo também, né. O time do Criciúma parou de jogar. Bola pro Lucas na frente. Ele vem, ele toca. Viseu brigou. Cara, cadê o pênalti pra gente, juizona? Vamos ver. Foi nada, não foi falta pra gente nem pra eles, né. Era lance normal de jogo ali. Cara, o Galo tá vindo muito brabo pro segundo tempo. Nossa, quase. Vambora, vambora que tem jogo. Criciúma tem chegado bem também. Ele toca. Vem o Lucas, dá o tapa. Não deu, não deu. Saiu bem o goleiro. Tomara pra gente. Tem o Éder. Tocou bem. Kaiser. Viu e abre pra ele. Toca no Lucas. Já toca atrás. Kaiser. Meu Deus. Por que que não chutou, velho? Vem bem aqui em cima de novo. A gente consegue escapar. Cruzou. Foi direto no gol. Foi mal o cruzamento. Boa recuperação. Lucas toca. Recebe. Deu tapa. Foi falta nele. Kaiser. Kaiser. Não chuta. Por que que ele não chutou, velho? Esse jogo, às vezes, também vou te contar, hein? Tira qualquer um. Mano, tira a paciência de qualquer um, cara. Eu lancei lá na frente. A bola ficou quicando na frente do Kaiser. Ele não chutou. Ele não acionou o jogador. Tava no Mundo da Lua. Tava na Disney. E aí, o juiz tinha dado vantagem. Como ninguém encostou na bola, falta pra gente. Tá vendo, Lucas? De fora da área. Batida. Pegou o goleiro. Belíssima batida. Defesaça, né? Do goleiro. E na trave também, acho. Na parte de cima da trave. Já pensou um hat-trick de cabeça? Seria muita doideira? Vamos tentar. Vamos tentar. Bola vai na gente. Não sei se fui eu que cabecei. Acho que foi. Escantei de novo, na real. Acho que agora vem com jogadinha curta. Já toquei de lado. Aí derra. Botei conseguiu tomar a bola. Cara, já fechou tudo. Vai ao ataque. O torcedor sabe que pode ser a última chance. Bola pro Lucas. Ele escapa. Ele escapa e faz. Faz. É mais um dele. É o primeiro hat-trick da sua carreira. Um gol muito, mas muito importante pro Criciúma. Pra dar vitória. Vamos, Tigre. Vamos. Criciúma Dortmund. Cara, o improvável 19 ali que driblou, mano. Deu tapa. A gente domina escapando. E aí, mano? Fuzilou. No cantinho pra atirar do goleiro. E faz um gol em 20. Pra fazer o seu primeiro hat-trick, mano. Que que é isso? Que jogo maluco. Olha só como a gente brigou. E aí sai um foguete, né? Sai um foguete do pé. Agora não tomar um gol. Pelo amor de Deus, time. Segura. Esse jogo tá meio maluco. Esse jogo tá meio maluco. Seis minutos de visão deu. Vem os caras tocando. O Zaratio. Deu um tapinha. Vai, meu goleiro demorou pra sair. Mano. Medo do goleiro fazer pênalti de novo. Descantei pros caras. Que que é isso, hein? Vamos chegar aqui, ó. Cruzamento. Tira. Cara, falta um minuto. Isso. Valeu ali a briga. Toca no Lucas. Ele ia, mas acho que nem ia conseguir correr muito. Já tava morto. Eu sei que ele vai embora com a bola. Ele faz seu primeiro hat-trick da carreira. E dá a vitória pro Tigre. Vale beijinho na bola. Leva a bola pra casa. Vale tudo hoje. E que é isso, hein? E também a gente sai com nota 10, velho. Isso é muito da hora, hein? Primeira vez também com nota 10 aí. Ó, o Palmeiras continua vencendo normalmente e o Inter também, né? Então não tem como alcançar os caras. Palmeiras 70 pontos, Inter 69. E o Criciúma ali pelo menos com 63 na terceira posição. Bom, agora a gente vai ter dois amistosos pela seleção brasileira, mano. O da hora dos amistosos da seleção é não só jogar pela seleção. O da hora também é que só tá sendo amistosos com seleções grandes. Então, Alemanha e Holanda. Ao mesmo tempo a gente tem uma notícia aqui triste, né? Uma lesão no Lucas. Mas, aparentemente, a gente foi selecionado aí pra ir pro jogo do Brasil. Então acho que não é uma lesão séria. Sei lá, foi alguma coisa muito rápida. Ah, não. A gente tá, ó. A gente tá machucado mesmo. Uma semaninha fora, então. Que pena. Então não vamos jogar pela seleção brasileira. Triste. Tava louco pra jogar. Vamos ver o que a seleção vai aprontar pra cima da Alemanha. 2x0. E agora pro jogo contra a Holanda a gente tá fora de novo. Ó, não aparece mais a lesão. Ainda aparece a lesão ali. Quatro dias. É, uma pena, mano. Vamos perder, então, os dois amistosos aí pela seleção. 0x0 contra a Holanda. Mas o que importa tá aqui, né? O jogo contra o Bahia. Será que a gente vai ter condição? Tô na dúvida, hein? Ufa. Deu tempo de se recuperar. Então a gente vai pra cima do Bahia. O Bahia, que está em que posição? O Bahia tá na décima primeira. Meio da tabela. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui. Na artilharia, o Veiga artilheiro com 18 gols. O Lucas tá ali com 12, né? Então a galera meteu gol pra caramba, ó. Maurício, Borré, Veiga. Eles estão na frente. Eu pensei que a gente ia estar ali em terceiro. Talvez segundo até, mas não. Bora pra cima do Bahia, hein? Ó, que ele em cima já vem com o passo errado. Eita, beleza. Olha o Bahia com o Biel. Boa. Vai tocar lá na frente. Isso. Achou o Eder. Aí o Eder demorou, se complicou. O Eder caiu bem de rendimento nesse final, né? De campeonato. Kaiser. Que bolão. Se manda, tem a chance, pode bater. Ele não fez nada. Agora vai brigar aqui pela bola. A bola pega nas costas dele. Ele briga. Escanteio. Ou não. Adriel pegou antes de a bola sair. É o Eder. Vem bola pro Lucas. Chute forte. Escanteio. Será que vem jogar na curta? Demora um pouquinho pra cobrar. Vem jogadinha ali. A gente se adianta na trave. A cabeçada, a bola tá viva ainda. Afasta o Bahia. E o Criciúma fica com ela. Cara, que isso. Quase mais um gol de cabeça. Ó o Eder. Boa jogada. A gente tenta escapar. Vai no chute forte. É mais um dele. Gol do Criciúma. Vamos, Tigre. Acertou uma bola na trave. No escanteio. A bola continuou com o Criciúma. O time trabalhou bem. O Eder foi bem agora. Como ele toca bem ali. Também o outro jogador fez um bom passo. A gente ganha na velocidade. E solta o foguete no cantinho. Ó o Bahia. Esse costume pra dentro. Ó o Bahia. Tá seando. Fechou a marcação. Olha pra área. Cruzamento. Nossa. Golaço. Golaço. Quem foi? Foi Biel. Biel empata. No lance seguinte do gol. Rapaz, o Bahia veio. Primeira troca de passes deles no jogo. Já empataram. Lindo o cruzamento. O Biel sai lá de trás. Agora eu fiz uma falta no Tassiano. Quer ver? Sem bola. Tassiano tava sem bola. Passei dando carrinho nele, mano. Acho que foi um cartão. Não, não amarelou não. O juizão foi de boa. Nossa. O que foi isso? Vambora. Aí o Kaiser perdeu a bola. Dominou mal. Perou aqui. Vambora, vambora. Kaiser. Tocou muito bem pro Eder. Eder com uma liberdade incrível. Vai, Eder. Tocou errado. Tocou errado, Eder. Tocou errado. Não faz isso. A gente escapa. Toca. Isso. Boa, tabelinha. Aí ele forçou, né? Eu não pedi essa tabela de volta depois, né? Domina a Eder. Aí o Eder conseguiu segurar a bola ali, hein? Ó, cima no Eder. Velocidade do Eder. O que ele vai fazer? Deu uma cochilada, perdeu a bola. E agora? Escantei? Escantei pro Criciúma. Jogadinha curta. Aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área por um escanteio, ele gosta... Bola pro Lucas. Tenta o chute! Que sorte! Caramba, a gente sabe que a fase é boa quando isso acontece. Um lance de sorte gigantesca. Eu tentei o chute, mas parece que meio que foi um cruzamento, né? Mas foi um chute fraco, ó. E aí, mano, o cara meteu o pé na frente, tira do goleiro. O Criciúma tá na frente. De novo o Criciúma, vai. Pra fazer mais um e matar o jogo. Fica mais tranquilo. Tem a chance. Olha o chute! Kaiser! Pra fazer 3x1, eu falei. O Kaiser tem que ser titular, mano. Não tem jeito. Não há dúvidas. Éder, novamente, muito bem. O bolaço ali também domina, bem ajeita. E aí, o Kaiser de primeira. Reto, hein? Cruzamento lá atrás. Everaldo... Vou tentar chegar aqui. A gente chegou na dividida. O Juiz deu falta pra gente. Calma que a gente tá ganhando, né? Lucas. Kaiser. Vai pelo meio. Vem o time, a gente consegue escapar. Vem o Lucas. Bateu, colocado! É mais um dele. Goleada do Tigre. 4x1 pro Criciúma. Um contra-ataque fatal, né? Então, como a gente sai da marcação. E aí, tira do goleiro também. Bahia foi tudo pro ataque, mano. Eles querem fazer um golzinho, pelo menos. Isso. Cruzamento do Bahia. Tira daí. Tem mais um cruzamento. Salvo o goleiro. Descantei de novo. Mano, Bahia, depois tomou o quarto gol. Se jogou pro ataque. Eles querem fazer mais. Cruzamento. E conseguiram. E conseguiram. Gol do Cano. O Bahia faz mais um. 4x2. Mano, só dava Bahia. Golaço. O Juiz vai acabar. A belíssima vitória do Criciúma contra o Bahia. Tá aí. 4x2. Cara, quase que a gente fez outro hat-trick. Já pararam pra pensar? É que teve um gol contra ali. E olha só, vamos ver. Inter perdeu. E o Palmeiras ganhou, cara. O Palmeiras não perde uma. É impressionante, né? Com isso, o Palmeiras 73 pontos. A gente 66. E o Inter ali em segundo com 69 pontos. Também chegamos ao número legal de 20 gols na temporada, hein? Temporada artilheira do camisa 8 do Criciúma. Título da liga fora de alcance. Não dá mais. Não dá pra alcançar o Palmeiras. Ninguém mais alcança o Palmeiras. Tem dois jogos. Contra o Botafogo e contra o Fortaleza. E olhando aqui, ó. O Inter ainda tá na briga. O Inter ainda está na briga. Mas o Criciúma já não consegue mais. Então, pra cumprir tabela, a gente vai pegar o Botafogo e o Fortaleza. Por esse final do Brasileirão. E, o mais importante, a gente tem que se manter entre os quatro aqui. Com esses dois gols que a gente fez, a gente vai pra terceira posição com o Maurício. 14 gols. Quem sabe brigar ali por um segundo lugar seria interessante. Vem o Criciúma já pra cima do Botafogo. Tabelando. Isso, toca bem. Espero passar lá, ó. Boa. Vem o time. Devolveu. Vai rolando tabelinha. Nossa Senhora, mano. Eu fui driblando ele. O cara não aceitou ser driblado, né? Foi muito bem. Boa jogada. Olha o chute. Salva o goleiro. Escanteio. É, escanteio pro Criciúma. Demora um pouco pra cobrar. Vem o cruzamento. A gente vai brigar por essa bola no meio. Tira dali. Mateu Ponte. Joga pra longe. Será que o Junior Santos pega? Não. Vem o Lucas. Já gira pra cima do primeiro aqui. Ia tentar passar pro Marçal. Não deu. Escanteio pro Botafogo. Patrick de Paulo faz o cruzamento. Nossa. Quase gol do fogo, mano. Quase, quase, quase. Marlon Freitas. Junior Santos. Junior Santos. Era um touro, mano. Meu pai amado. Vamos lá, vamos lá. Tentar roubar a bola não deu. Botafogo melhor na partida. Isso. Ai, demorou demais. Final de primeiro tempo. Zero a zero. Vem o Criciúma. Início de segundo tempo. Já tabelando, indo pra cima. Será que vem a bola na área? Vai tocar ali? Segurou. Lucas segura. Isso. A gente vai trazer aqui pra tentar o cruzamento. Já toca de lado. Se não olhar pro mapinha... Opa. Viseu. Volta no Lucas. Vem de esquerda mesmo em cima do John. Vamos tocar lá. Isso. Começa de novo o Criciúma. Tá bem no segundo tempo. O Botafogo já não consegue encostar na bola. Boa. Tocou mal. Vamos tentar brigar. Marçal e Lucas. Escanteio. Marçal evita escanteio. Sai mal o Botafogo não. Saiu bem. Saiu bem demais o Botafogo. Quem fecha? Rapaz do céu. Vai dar ruim isso aí, hein? Vai ali 28. Fecha aí o cara. Boa. Isso. Bora lá. Tocou no Viseu. O Viseu domina. Gira. Bola pro Lucas. Ele dá um lindo passe pro Viseu. O Viseu domina mal. Nossa. Brigou e fez a falta. Grosso que só. O Lucas substituído. Tá bom. É que o Criciúma foi bem no segundo tempo, né? Dava pra sair com uma vitóriazinha daqui. Bom, vamos embora com o empate, então. Contra o Botafogo lá. Não foi um resultado ruim. 67 pontos. E olha a briga pelo título, hein? Vai pra última rodada. Palmeiras com 73 e o Inter com 72. Quem vai levar? Outra notícia boa é que o Luquinhas chega a 78 de classificação em geral. Então vamos lá pra última rodada do Brasileirão. Vamos ver aqui, ó. O Palmeiras decide em casa. Vai jogar contra o Atlético Paranaense. Precisa de uma vitória simples pra ser campeão. Já o Internacional vai jogar contra o São Paulo fora de casa. O Inter tem que vencer e torcer pro Palmeiras empatar ou perder. No caso do Criciúma, a gente já tá garantido entre os quatro. O que pode acontecer é a gente perder e o Corinthians vencer. E ali pelo saldo de golvos e tal, a gente cair pra quarta posição. Vamos lá então pra última rodada desse Brasileirão, que foi muito bom, hein, rapaziada? Um Brasileirão bem da hora contra o Fortaleza. A gente vai jogar agora. Um Brasileirão aí de consolidação da carreira da nossa promessa El Bigodon. Fez um bom Brasileiro Série B, temporada passada. Agora faz um excelente Brasileiro Série A. E vamos então pro último jogo. E vamos lá, hein. Seria legal se despedir desse Brasileirão com uma boa vitória, né? E olha, tá bonitaço jogando aqui de tarde. O estádio do Tigre lotado. Todos os forçadores aí felizes pela campanha, que foi boa, né? Boa bola, hein. Passe forte. Ok. A gente faz aqui a finta cruza. Finta da jogada individual. Tira ali o time do Fortaleza. Mano, acho que é a primeira vez que a gente joga com esse solzão aqui no estádio do Tigre. Mó da hora. Tem até espaço pra cruzar. Roubada de bola. E driblei pro lado errado, né? Vocês viram. Tá bom, tá valendo. Já o time tá de férias praticamente. Tá liberado errar uns driblezinhos no meio campo. A gente consegue cortar. E aí, ganha ali. Ah, gente. Vai dar falta. Não foi falta, juíza. Não foi falta, minha juíza. Pochettino na bola. Cruzamento na área. Tira. Ganhou ali o Bolas. Já toca atrás. Faz inversão pro Lucas. Bola foi forte. Bolas poderia ter ganho. Não ganhou. Todo mundo ficou olhando. Meu Deus, que doideira. Muita gente do Fortaleza. A gente consegue escapar. Já toca bem. Pode fazer o cruzamento, hein? Ele segura. Nossa, mas segurou demais. Eu não pedi a bola pra ver até onde ele ia, né? Vocês viram. Tem que pedir a bola. Não tem jeito. Vem, Lucas. Já toca no Viseu. Vai, meu Viseu. Ele tinha que se titular nesse último jogo, né? Pra gente passar mais um pouquinho de raiva. Só a última raiva da temporada. Boa bola. Ele pode fazer o cruzamento. Ele cruza. Vai tentar o Lucas. Tira a zaga. Fica com eles. O jogo tá uma correria aqui só, mano. Claudinho vai aprontar. Vamos dar o suporte pra ele aqui. Ficou bem. Já toca no Bolas. Bolas devolve pro Claudinho. Toca no Lucas. Ele faz o cruzamento. Aí eu cruzei mal. E por esse ano, você vai ver que a defesa do Moreira foi excepcional. Nosso Kaiser. Quer dizer, é o nosso... Escapamos de esquerda. Vai o chute. Tentamos, né? Tentamos. Até que vai uma bonita jogada. Uma pedaladinha. Escapa de dois. Soltou o pé e foi travado. E é isso. Descantei pro Tigre. Não é errada a substituição. Veio o Trauco na bola. A gente se adianta na marcação. Veio bem a zaga ali também. Sobrou pra eles ainda. Só que é errado, hein? A gente vem brigar aqui. Briga. Rouba a bola. Já sai. Kaiser. Quer dizer... Tentei driblar também. Eita. Tá todo mundo perdendo essa bola. É um perde ganho. Lateral. O zagueiro parou de correr. Tá uma beleza esse jogo. Tá uma pelada daquelas. Vai, meu goleiro. É tua. Vai, meu goleiro. Era tua, cara. Mano, o goleiro parou de correr. Olha isso. Que surreal. Olha esse vídeo aqui. Vai lá. Recupera a bola. Cara, que pelada, hein? Afasta. Joga pra longe. Pronto. Bota a bola no chão. Vamos embora. Vamos começar de novo. O espaço agora. Já toquei. Tocou bem. Viseu. Éder. A gente tenta escapar. Vem pelo meio. Viseu ganhou. Meu Deus do céu. Que pelada esse jogo. Na moral, parece que ninguém mais quer jogar. Que doideira. Dá tudo errado pros dois lados. Tem a chance. Moisés bateu pra fora. Cara, que jogo terrível. O Criciúma, então, encerra sua participação na Série A com empate. Garantindo a terceira posição. Foi, mano, uma campanha muito boa do Criciúma. Não sei se histórica. Não sei se o Criciúma já teve uma campanha tão boa assim na vida real, tá? Mas, assim, podemos falar que entrou pra história, sim. Era dos pontos corridos. Terceiro colocado. Um time que não tem grana como Palmeiras, Inter e outros. Ficando em terceiro. É uma baita colocação. Um baita campeonato. E olha só, o Inter meteu 4x0 no São Paulo. E o Palmeiras venceu o seu jogo por 1x0. Então, a gente já tem aqui a definição do Brasileirão. O Palmeiras campeão com 76. O Inter foi até o final, mas não conseguiu. Ficou com 75. Criciúma com 68. O Flamengo fecha G4 com 64. Corinthians ficou na quinta com 64. Santos, Botafogo na sexta e sétima posição. Vamos lá. Z4, então. Quem caiu? Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Paysandu e vitória. Paysandu, então, volta pra Série B. A gente acertou ter saído do Paysandu. E, bom, saiu também a seleção do campeonato. O Lucas não entrou na seleção, tá? Porque a gente competiu com o Veiga. E o Veiga foi artilheiro, então não tinha como pegar a vaga dele. Mas tivemos aí, ó, o Claudinho, o Trauco e o Éder do Criciúma na seleção do Brasileirão. Que teve o Rafael Borré, Patrick de Paula, Fernandinho, Maicon, Vitão, Joaquim e Cássio. Enquanto isso, o Mbappé conquista a bola de ouro e é o melhor do mundo. Ó, o Mbappé, então, ficou em primeiro. Kimmich em segundo e o Black em terceiro. E temos mais prêmios, tá? A gente tá vendo os prêmios do final da temporada aqui. A gente já vai ver porque vai ter mais um agora. Da América do Sul. Quem ganha aí é o Veiga. Então, Veiga, melhor jogador da América do Sul. Guiando pro Veiga, tá? Veiga, então, em primeiro. Chino Costa em segundo e Fred Guarim em terceiro. Os melhores aí da América do Sul. Da Ásia. Em primeiro ficou o Bacambu. Em segundo, Neymar. Neymar de segundo, melhor da Ásia. E o Inui em terceiro. E agora vamos dar uma olhadinha geral, tá? A Copa do Brasil ficou assim. O Rafael Lucas foi o artilheiro junto com o Hendrik. Na assistência tivemos o Eric com mais jogadores ali na terceira... Com três assistências. E olhando o título individual. Rafael Veiga, Rafael Lucas. Ali o Rafael Veiga, melhor jogador. O Rafael Lucas, o artilheiro. O Eric, assistência. E o Abel Ferreira, melhor treinador. E o Palmeiras que foi campeão. Na Libertadores. Tá? Aqui a gente participou, né? Foi uma boa Libertadores do Criciúma. Ficou em primeiro no seu grupo. Mas aí a gente saiu nas oitavas de final para a LDU. Então, ó. Quartas de final ficou assim. O Palmeiras passou. Tirou o Atlético Mineiro. O Inter passou. O River Plate meteu oito a um no agregado contra o Boca Juniors. Semifinal. O Internacional eliminou o Palmeiras. Interessante que os dois disputaram o título brasileiro até a última rodada. E aqui se enfrentaram na semifinal e deu o Inter. E o River Plate tirou a LDU. E a final foi Internacional e River Plate. E o River Plate foi campeão da Libertadores para surpresas de muitos, né? Porque não foi nenhum time brasileiro campeão. O quartilheiro foi o Palacios, Benedetto, Melino, Borja e Maurício. Todos com cinco gols. O Lucas ficou com três, hein? Quase. E nas assistências tivemos aí o Aranguiz como o assistente isolado. Tivemos o Mundial de Clubes. E olha só. Quem levou foi o... Cara, eu nunca sei. Porque às vezes eu falo... Por que as finales sempre dão empate? E eu sempre fico confuso aqui para saber quem ganhou. Mas eu acho que foi o Alnás, né? Pela corzinha dele, não é? Porque às vezes eu falo que é a outra cor. Aí o pessoal fala, não, Lucas. Quem ganhou foi o outro time que tem aquela corzinha de linha. Ou então ao inverso. No comentário sempre tem confusão sobre isso. E todas as finais parece que dá empate. Notem. Todas as finais têm dado empate nessa série. O River Plate ficou em terceiro. E aqui o time do Cristiano Ronaldo eu acho que ganhou. E é claro. Também tivemos a série B. Olha só. Cruzeiro, Goiás, Havaí e Tuano. Todos esses conseguiram subir de divisão. E quem cai? Novo Horizontino, Ponte Preta, Amazonas e Brusque. Então Cruzeiro de volta. Série A. Na artilharia tivemos o Poveda com 17 gols. Jogador do Havaí. E na assistência, Moisés e Neto Moura. Olhando títulos individuais. Matheus Pereira, melhor jogador. Gabriel Poveda, artilheiro. Moisés, assistente. E o treinador do Cruzeiro, o melhor do campeonato. Inclusive aqui do Mundial, olha só. O Cristiano Ronaldo foi o melhor do torneio, tá? Show Pomotin, o artilheiro. Anderson Talisca, líder de assistência. E o Rui Vitória aí, o treinador. Foi o melhor técnico. E é isso, rapaziada. A gente termina aqui mais uma temporada. Estou indo aqui para a próxima temporada. E no próximo vídeo a gente vai ter aí uma nova temporada. Vamos ter decisões importantes. Um novo patrocinador do Bigodon. E outras coisas. Então, amigos, fiquem ligados. Essa série está maravilhosa. Está aqui o nosso histórico, tá? A gente teve 43 jogos pelo Paysandu, 13 gols marcados, 4 assistências. A gente teve aí 52 jogos pelo Criciúma, 20 gols marcados e 4 assistências. Aqui quem sobe, quem cai de divisão. Como eu já mostrei para vocês, o Atlético Paranense caiu, né, cara? Bizarro. Red Bull Bragantino também. Paysandu e Vitória lhe completaram. E a temporada 2026 começa no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.